Fala rapaziada, beleza? No top 5 de hoje eu vou falar sobre 5 iscas para pescar tambacu no pesqueiro Mihara, um pesqueiro excelente. Por sinal, eu queria agradecer muito o meu parceiro Adam Santos que me ajudou nessa lista das 5 melhores iscas, porque o Adam é um cara que conhece muito bem o Mihara e já trentou, como vocês estão vendo aí na tela, algumas vezes nesse pesqueiro, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os vídeos e acionar o sininho para sempre ter notificações e vamos para um top 5 de 5 iscas para tambas no Mihara. Em quinto lugar, Beijinho. O Beijinho é uma isca que desde sempre foi muito bem no Mihara, tá? Então é uma isca que vale muito a pena você levar para pescar os tambas no Mihara, na espera, no torpedo. O tamanho do chicote vai variar muito, de 1,5m, às vezes 1m, 1,80m, isso vai variar bastante de dia para dia, tá? Mas é uma isca que dá muito resultado. Por sinal, eu vou colocar uma isca a mais, não vai ser só 5 não, vão ser 6, tá? Mas o Beijinho está em quinto lugar. Em quarto lugar, Minyokusu, rapaziada. Minyokusu vai muito bem também no Mihara. Já peguei bons peixes, por sinal, com o Minyokusu. O melhor esquema, na minha opinião, é o direitinho, tá? O direitinho com o Minyokusu vai muito bem, chicote aí de 40cm até 1m, fica show de bola, tá? Depende do dia, você pode até encurtar um pouquinho mais. Mas Minyokusu é uma excelente isca que pode gerar peixe grande no Mihara, tá? Então, mas vamos se levar quando for fazer essa pescaria de tamba no pesqueiro Mihara. Em terceiro lugar, rapaziada, pão. Principalmente a boia-pão. Pega bem. Não é uma isca que vai pegar, não é um sistema que vai pegar muito peixe, tá? Não é que vai ficar batendo toda hora. Pode ser que você pegue um dia que bata toda hora. Mas, geralmente, quando bate, são peixes bons, tá? Aquela isca que você deixa na espera, deixa uma vara dedicada só pra isso, pra ela ficar o dia inteiro com pão. Porque quando entrar, vai ser peixe de forte bom. Então, o pão também é uma isca que, na minha opinião, é fundamental pra você pescar no pesqueiro Mihara, tá? O Adam também concorda com isso. O pão realmente bate muito peixe bacana, tá? Então, o boia-pão tá em terceiro lugar. Em segundo lugar, ração, rapaziada. A raçãozinha aí vai a da sua escolha. Mas a raçãozinha no palminho fica muito bem. Pode ser furadinha, pode ser a ração na pinga, pode ser a ninja colors, por exemplo, da margem japonesa. Vai muito bem pra você trabalhar no palminho ou no direitinho. Garante muita ação de peixe, rapaziada. Vale muito a pena. Então, raçãozinha no Mihara tá em segundo lugar. Em primeiro lugar, essa especificação toda que eu vou passar pra vocês eu peguei direto com o Adam, tá? Mas em primeiro lugar tá antena, rapaziada. Antena vai muito bem no Mihara. EVAzinho de 8 ou 9 milímetros, formato ração da Barão, tá? EVA de 8 ou 9 milímetros, formato ração da Barão. Na cor, ração mesmo, ou marronzinha, tá? Mais puxada por escuro. Vai super bem, porque a ração que usa Lapa Ceva é uma ração, se eu não me engano, de 8 ou 9 milímetros. É uma raçãozinha pequena. Então você não precisa usar EVA grande. No caso, a cor de ração marrom escuro vai super bem. E miçanga Sorocaba. Por sinal, os peixes que vocês viram que tá na capa desse vídeo foi pego numa antena feita com esse tipo de EVA com a miçanga Sorocaba normal, né? Tradicional. E no formato da antena, borboleta. Mas também pega muito bem no manhãozinho, tá? Mas no caso de antena, seriam essas as especificações básicas pra você pescar os tempos. Uma outra isca que vai muito bem no Mihara é a tripa de frango, rapaziada. Tripa de frango pega muito também no torpedo. Ou até num direitinho, tá? Vai muito bem. Esse é um bônus aí pra vocês, que é uma isca que tá dando bastante resultado também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Convido a todos a conhecer o pesqueiro Mihara. É realmente um pesqueiro fantástico, com muita ação, muito peixe grande, tanto o tamba quanto o pirarara. Queria agradecer mais uma vez o Adam por me ajudar nessa lista de top pack pro pesqueiro. Tamo junto sempre. Beijo a todos e ótimas pescarias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.